Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre energia potencial gravitacional. Vamos denunciar então. Uma partícula A de massa emissão pode ser deslocada ao longo de um eixo Y desde uma distância infinita até a origem, que está localizada no ponto médio entre as partículas B e C, ambas de massa emissão, sendo o eixo Y perpendicular à linha que liga essas duas partículas. Então a gente tem aqui o esqueminha e o gráfico mostra a energia potencial gravitacional U do sistema em função da posição da partícula A no eixo Y. Sabendo que o limite de U de Y quando Y tende a infinito é menos 4.4 vezes 10 a menos 11 J, calcule os valores de M e M. E aí tem um dado do G que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então vamos resolver essa treta. E o nosso primeiro passo vai ser analisar o sisteminha. A gente tem aqui a partícula A, ela vai estar variando aqui, ela vai caminhando aqui no eixo Y lá do mais infinito até o zero e ela está igualmente passada aqui dessas duas partículas B e C. Então a primeira coisa que a gente pode observar, a gente tem aqui um raio 1 e um raio 2, é que esses raios são iguais, a gente vai chamar de R. E bem, a gente vai chamar de R. E o que que é R? A gente pode fazer Pitágoras, beleza? Ele vai ser uma hipotenusa aqui. Um cateto é 3, 3 ao quadrado é 9 e o outro cateto vai ser o Y. Beleza? Então a gente tem que R é igual a 9 mais Y ao quadrado. E a gente tem lá um gráfico de energia potencial gravitacional. Então a segunda coisa que a gente vai fazer é pensar como é a expressão dessa energia potencial gravitacional. A gente tem três corpos, um interagindo com o outro, beleza? Então o B interagindo com A vai gerar um menos G. Mzão, que é a massa do A. Mzinho, que é a massa do B, sobre o raio que separa eles, que é esse aqui que a gente definiu. 9 mais Y ao quadrado. Entre A e C é a mesma coisa, né? O C também tem massa Mzinho, sobre raiz de 9 mais Y ao quadrado. E aí já a energia potencial gravitacional entre B e C, ambos têm massa Mzinho, então fica de Mzinho ao quadrado. E a distância entre eles é 6. Beleza? Então enxugando um pouco essa expressão, né? Somando esses dois fatores que são iguais, fica menos 2 Gzão, Mzão, Mzinho, sobre raiz de Y ao quadrado mais 9, menos Gzão, Mzinho ao quadrado, sobre 6. E o nosso segundo passo é a partir da análise da função que ele deu para a gente, ver qual vai ser, que valores a gente pode obter para Mzão, Mzinho, a partir da expressão aí da energia potencial gravitacional. Então a gente obteve isso no item anterior e o problema deu para a gente, que é pela visualização gráfica, o U de 0 é igual a menos 4,48 vezes 10 elevado a menos 10. Substituindo os valores, né? Aqui, menos 2, o Gzão é 6.67 vezes 10 elevado a menos 11. Mzão e Mzinho a gente não sabe, é o que a gente quer saber. E aqui, quando o Y for igual a 0, o que vai ter aqui no denominador é um 3, beleza? menos esse fator aqui, 6.67 vezes 10 elevado a menos 11. M², M², sobre 6, beleza? E a outra coisa que ele deu, foi aqui permitindo essa adaptação, se o Y for um valor que tende a infinito, a gente vai atingir aí o limite de menos 4,4 vezes 10 elevado a menos 11. E quando isso acontecer, Y tendendo a infinito, esse fator aqui da função vai tender a 0. Então a única coisa que vai sobrar é essa parte aqui, que vai ser menos 6.67 vezes 10 elevado a menos 11, M², sobre 6, beleza? Aqui a gente consegue descobrir o Mzinho, a única incógnita que a gente tem. Daqui a gente tira aqui Mzinho, vai ser aproximadamente 2 kg. E uma vez que a gente tirou esse Mzinho, a gente pode substituir aqui em cima e tirar o Mzão. E a gente vai tirar disso, Mzão é aproximadamente 5 kg. Então o exercício bacana é que a gente reflete a construção da energia potencial e a gente percebe que a gente é capaz de criar essa função. E com dados dados num gráfico, a gente vai ser capaz de encontrar esses valores da massa, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!